E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito, tá ligado? No pique do Goiás E galera, vocês viram num vídeo anterior meu aí que eu tava na captura da moto do Renato Eu comprei até um pneu de trilha pra colocar na moto do Renato Renato não me escapa dessa vez E eu tô saindo aqui de casa agora E eu vou lá na oficina pra ver se a moto dele realmente tá lá E a gente vai colocar esse pneu de trilha na XJ6 dele E galera, se você já gostou da ideia, vamos deixar o like Vamos arrebentar o like desse vídeo aqui mano Vamos deixar muito, muito like mesmo Deixa seu comentário aqui, porque eu leio tudo Eu não tô brincando, eu sou viciado em ler comentário Eu leio comentário até de vídeo de música, tá ligado? Imagina dos meus vídeos, então deixa comentário que eu leio tudo Se você é novo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Se você não ativar o sininho, quando eu postar vídeo novo o YouTube não vai te avisar Então ativa o sininho, beleza? É rapidinho e você fica ligadão daí nos vídeos O meu Instagram tá aparecendo aqui na tela, se você quiser, pegue lá, beleza? Agora mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou subir lá na oficina, vou ver se a moto do Renato realmente tá lá E se tiver lá, meu amigo, vai ser só na mente Eu vou trocar aqueles pneus dele, vou colocar pneu de trilha E vamos ver se eu consigo pegar a reação dele Se eu não conseguir, eu deixo lá com pneu de trilha pra ele mesmo Falei, Renato, parabéns aí, ó, presentinho pra você, meu caro amigo Pneus de trilha na sua XJ, beleza? Então vamos lá pra oficina agora e vamos ver no que que vai dar isso aí Acabei de chegar aqui na oficina e mano, olha o que que tá aqui Ele não tava mentindo, o Thiago não tava mentindo Já chegou? Mano, a moto do Renato tá aqui mesmo Mano, você desgraçado Ele vai ficar puto com você, mano Você cagueta demais, velho O Renato, ele é cheio dessa graça de deixar a moto dele aqui na oficina e sumir, tá ligado? E o que eu tenho pra colocar na moto dele, pra quem não viu, agora vai ver Mano, eu comprei dois pneus de trilha muito louco pra colocar na moto dele É pneuzão mesmo, olha a altura do cravo do negócio, mano É maior que meu dedo, tá ligado? É maior que meu dedo cravo do pneu que eu vou colocar na moto dele A moto dele vai ficar parecendo aquelas Kawasaki de trilha, tá ligado? Vai ficar zico o negócio, mano Agora vamos tirar a moto dele lá de dentro pra desmontar as rodas E depois eu vou colocar ela lá, aonde que tá mesmo Pra na hora que ele chegar ele encontrar daquele jeito E aí E aí E aí Galera, terminamos de colocar as rodas de trilha na XJ do Renato Olha o jeito que ficou, mano O bagulho ficou cabuloso E mano, agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que esconder a moto dele ali dentro, do jeito que estava, do jeito que eu encontrei A diferença é que na hora que ele chegar a moto dele vai estar com os pneus de trilha Eu quero ver a reação dele, mano Ele vai ficar bravo Olha o jeito que está a moto, mano Olha os pneus do negócio Olha esse pneu, olha o pneu de trás Olha o tamanho que ficou, mano Ficou muito grande o pneu Tipo assim, o pneu ele é menor, vazio Mas na hora que enche, mano, ele fica muito grande Ficou muito grande, ocupou muito espaço Ficou maior do que o pneu da XJ mesmo E nem é da largura do pneu da XJ Peguei o menor, mano Imagina se fosse da largura do pneu da XJ, ia ficar monstro ainda Mas vê que está aqui, mano, não tem nem o que falar Agora, eu vou fazer o seguinte Eu vou posicionar duas câmeras escondidas aqui dentro Para a hora que o Renato chegar A gente pegar ele no pulo, tá ligado? Porque senão ele vai ver eu com a câmera na mão Ele vai falar, ó, o Mike fez coisa Entendeu? Então, eu vou deixar uma câmera, sei lá Ali no canto E outra para cá Vou ver ainda o jeito que eu deixo as câmeras aqui Vou colocar duas câmeras Para pegar certinho a reação dele Na hora que ele chegar e na hora que ele ver a moto Vai ficar a zica Então, eu volto a hora que o Renato aparecer aqui na oficina Beleza? O Renato tá chegando ali Fica de boa, tá? Deixa ele chegar Não, deixa ele ficar de boa Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Isso Cheguei, vem Cheguei Negrinho Beleza, mano? Tranquilo? Tranquilo Ó, foi da hora feita, hein? Gostou da blusa? É Vou te mandar Vou te dar mais um presente Ó, vem aí, Guilho É, o Thiago é formado Ele quer tudo Mas dá para não é nada, né? Olha É O que tem para hoje? Ah, eu Tem o Mike, Guilho Tem o que? Não Aí, mano Tranquilo, mano Tem nada, não Alemina, alguma coisa? Não é, o Mike estava conversando Não, esse é o melhor de poço Olha, esse aqui Vai virou? Top solo, vem errado Top solo, vem errado Você não é mais top que sua moto Minha cima Que peda, mano Minha Nossa, pessoal Viu? Viu? Tô louco, tio Esse cara colocou um pneu Descaminhe sua moto Você nem viu Como você? Tiu que não fui eu Então foi o Thiago Não, cheguei desse jeito! Eu mais falei isso com você, certo? Depois que você colocar o cabidão de raio na minha moto, pintar minha roda duas vezes, você acha que eu vou colocar o cabidão de raio? Ah, é a ligança! Nossa, mas como, mano? Nossa, mano... Como você fez? Não, man, vocês não vão gravar isso? Não, pra quê? Isso aí é por off, embaixo ligado das câmeras, tá ligado? Ah, foi um off! Foi um off, é só pra você ficar ligeiro, tá ligado? Mano, é um pneu no vício! Como que é um pneu? Ninguém me patrocinou, ninguém me patrocinou! Ninguém patrocinou ele, coitado! Nossa, tio! Nossa, tio! Vai tirar hoje, mano, ideia de homem! Eu não sou bonitinho! Vai tirar hoje! Mano, vai tirar hoje, ideia! Olha lá, sorria! Olha lá! Ah, esse aqui ó, tá escandando a câmera! Guidão de Harley, né? Pneu de Harley! Só XJ virou uma KTM! Agora você pode rampar morro, igual eu rampei lá em São Paulo, que você não mostra! Achei que não tinha como colocar, mano! Ideia de homem! Como não, olha aqui ao vivo! Nossa, mano! Antes de qualquer coisa, a ajudante número um aqui, tá? Trocou os pneus, trocou a moto e o ajudante dele ajudou também, tá? Devagar, tá? Vai empinar! Não vai empinar! Por que você quer dar grau, mano? Você quer dar grau em tudo, carai! É sério, vai ter que andar igual um cabassão, sabe? Tu não quer andar de moto? É, meu! 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 Rampando, tio! Escorrega, tio! Fã da mãe! Nazarento! Escorrega, mano! Ideia! Tô sentindo a moto escorregar! Ai, tio, até meu para-lama, velho! Eu tô mal doente, galera! Ideia, não sei se tá... Tá filmando! Eu vou falar porque tá filmando, certeza! Eu tô mal doente, porque a garganta tá ruim, tio! Olha isso, velho! Nossa, mano! Tá escorregando reto, mano! Olha! Ih, Mike! Me paga, velho! Ideia! Eu vou fazer... Ih, quase caí, mano! Caralho! Sai de traseira! Caralho! Caralho! Mano, quase caí de novo! Eu vou bem de boa, tio! Bem que o que me falaram, o bagulho vai cair! Eu vou andar na trilha com ela pra ver se vai, né, mano! Pelo menos se na trilha andar bem... Porque eu tenho certeza que eu acho que na trilha ela vai, mano! Isso se eu não quebrar minha XJ no meio! Peraí porque não dá pra vocês verem, mano! A moto tá saindo toda de lado! Eu tô com medo de acelerar, mas ó! Tá vendo? Mike, me paga, mano! Ideia! Ideia, Mike! Ó, esse vídeo já é pra você, mano! Vai ter volta e vai ser volta pior ainda, mano! Eu tava no light, velho! Pintando a roda, deixando a moto dele bonita! Nossa, sai muito de lado, tio! Caramba! Precisa dar pra vocês verem, ó! Me paga, me paga! Vamos, né, galera? Vamos encerrar o vídeo por aqui mesmo, né? Você anda com sua moto agora de trilha! Pode rampar, pode andar na terra, pode fazer o que você quiser, mano! O negócio vai ficar zica, mano! Beleza, galera? Então deixa o like, seu comentário aqui abaixo, compartilha o vídeo com os seus amigos! E até a próxima, hein! É nóis! Valeu! Fui!